Olá amados filhos e filhas de São José, essa semana tivemos a alegria de ter essa grata participação, Dom Fernando conosco, para rezarmos juntos este terço das glórias de São José. E eu quero convidá-lo a estar comigo agora, intercedendo junto a São José, rezando pela intenção também de cada um que está em casa e tem feito essa grande maratona de graça, esse mutirão de oração em torno dessa abençoada devoção. Muito bem-vindo novamente, Dom Fernando. É uma grande alegria estar com você, com o padre Márcio Cittadeu, com vocês, rezando e elevando a nossa prece, invocando a proteção e intercessão de São José. Graça, que bênção. E qual a sua intenção para hoje? A intenção de todos aqueles que sofrem, onde quer que seja, nós vemos de modo todo particular, na Turquia, na Síria. Rezamos por todos aqueles que passam por esses dramas naturais, sim, terremotos, mas que tenham o coração voltado sempre para o Senhor. Então vamos lá, vamos pegar aqui o texto, aqui o seu, Dom Fernando, e bora rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mulher Amada de São José. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós rezamos a Virgem Puríssima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na terceira Ave Maria, Dom Fernando, nós lembramos Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério do Terço das Glórias de São José, nós queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo sonha os sonhos de Deus. E a gente quer que ele também sonhe os nossos sonhos para levar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos! Ilustre filho de Davi, valei-nos! Luz dos patriarcas, valei-nos! Esposo da mãe de Deus, valei-nos! Guarda da Virgem Maria, valei-nos! Provedor do filho de Deus, valei-nos! Zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos! Chefe da Sagrada Família, valei-nos! Patrono Universal da Santa Igreja, valei-nos! Pai de Coração de Jesus Cristo, valei-nos! Amigo dos Anjos, valei-nos! Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. Dom Fernando, no segundo mistério da vida, das glórias de São José, que elevou, é claro, Maria cuidando da Imaculada e o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente lembra de São José no silêncio. No silêncio tão difícil nesse mundo, ele é mestre da vida interior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos! José Castíssimo, valei-nos! José Prudentíssimo, valei-nos! José Fortíssimo, valei-nos! José Obedientíssimo, valei-nos! José Fidelíssimo, valei-nos! Espelho de paciência, valei-nos! Amante da pobreza, valei-nos! Modelo dos trabalhadores, valei-nos! Honra das famílias, valei-nos! Guarda das virgens, valei-nos! Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério, nós contemplamos as atitudes de José. Como diz a palavra, o Senhor quer e espera de nós que sejamos sempre valentes guerreiros. Assim foi São José na proteção ao Menino Deus e à Imaculada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Protetor das crianças e jovens, valei-nos! Sustentáculo das famílias, valei-nos! Alívio dos miseráveis, valei-nos! Esperança dos doentes, valei-nos! Patrono dos moribundos, valei-nos! Terror dos demônios, valei-nos! Esperança dos idosos, valei-nos! Conforto para os enlutados, valei-nos! Protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos! Modelo de pai, valei-nos! Nosso paizinho no céu, valei-nos! Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. D. Fernando, é uma emoção, é uma alegria poder ter contato com a sua presença esta semana, rezando conosco, diante do nosso guardião, guardião da igreja, guardião de todos nós, né? D. José, protetor da Sagrada Família, mas ele aí está presente na nossa vida, protegendo-nos! Amém! Então, muito obrigado pela tua presença, por essa semana de oração. E eu sei que muitas graças já têm sido derramadas e agora, com a sua bênção, a gente fecha esse momento de graça, esse grande momento em que, diante de São José, nos colocamos em oração e esperamos que o céu abra as suas comportas de graça até nós. Sem dúvida, na intercessão de São José, essa benção de Deus, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe na intercessão de São José, com todas as graças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém!